O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ah, é água, é água mesmo. É água, é água. Tem que pegar da fonte ali em cima. Ah, eu quero, é eu, eu vou pegar, eu vou pegar. Deixa eu pegar um pouquinho. Ai, que sede. Deixa eu pegar mais, deixa eu pegar mais. Nossa, que delícia, água geladinha, geladinha. Ainda bem que aqui tem essa sombra. Ainda bem, nossa, agora eu vou até poder descansar aqui, tranquilo. Nossa, tem até uma sombra aqui, muito legal. Mas aqui ainda está meio quente, eu vou mais aqui, ó. É aqui, eu ainda estou... Olha como é que está o meu pé aqui, ó. Olha só. Não, eu não aguentava mais andar nesse deserto. Eu também não. Nossa. Eita, tem uma caverna aqui, parece. Eita, o que é isso aqui? O que é isso? Tem um bicho aqui. Oi, tudo bom? Aham. Tudo bem? Ele está levando a gente para algum lugar? Ele está levando a gente para algum lugar. Aham. Mas ele não passa. A gente falou junto? Ele não passa ali. Mas eu não passo. Olha lá, ó, tem um bloco azul aqui. Calma. Nossa, agora eu acho que a gente está enxergando coisa ainda. Espera aí, né? Espera aí. Deixa eu voltar ali, eu vou tomar mais uma água ali. É uma miragem. Eu acho que eu estou conseguindo. E belíssimo, a gente deve estar no meio do deserto aí dentro do sol. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Deixa eu ver. Eu acho que tem uma coisa nessa água aqui. O que, o que, o que, o que? É água de verdade mesmo. É água, é água. É de verdade. Não, é de verdade, é de verdade. Aquilo ali é diamante, é um tesouro. Não, é diamante. Não pode ser, a gente não tem nada. A gente nunca teve nada. Espera. Olha aqui. É diamante. Encontramos o templo. Encontramos o templo de diamante. É diamante. É diamante. Pega as paredes. Pega as paredes. Pega as paredes. Pega. 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 Cadê o gênio da lâmpada? Cadê? Eu acho que o gênio da lâmpada é esse templo. Ah, mas a gente não precisa nem fazer pedido? É, eu acho que não. Olha, vamos fazer assim. Para tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não desmoronar tudo. Pega só o das pontas aqui. E não vamos pegar tudo também, né? Não, eu não preciso de tanta coisa também, né? Eu vou pegar só os das pontinhas aqui, ó. Para não ter nenhum risco, né? É verdade. Mas sabe o que eu acho engraçado? Olha lá, por isso, vem cá. O que é? Sabe o que é engraçado? É porque eu nunca vi um chão tão bonito como esse aqui, ó. Pega do chão. Ah! Ah, o que é isso? É uma armadilha. Eu sabia. Eu sabia. Era uma armadilha. Não. Lopers, 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 Lopers. Está escuro. Ilumina. Lopers, Lopers. O que? O que? Olha isso. Tem uma armadilha no chão. Quebra isso. Pronto. Olha. Quanto bloco de diamante tem. Olha, olha. Que isso? Não, não tem tanto assim. Tem? Não tem tanto assim. Ah, eu estou preso. Aqui. Olha. Tem um pé aqui. Tem vários. Nossa, pega tudo. Pega. Pega, pega, pega. Tem minérios. Tem minérios. Tem maçã dourada. Tem tudo. Tem tudo aqui. Pega. Nossa, quanta coisa. Pega tudo. Estamos ricos. Estamos ricos. Agora. Ó, eu vou voltar. Eu tenho blocos. Eu vou voltar. Você está gastando diamantes. Olha como eu estou voltando. É claro que eu estou gastando. Tem um milhão de diamantes. Vamos. E a saída disso? Aqui. Tem um buraco. Não, mas eu não vou deixar esse diamante para trás, não. Deve ter alguma armadilha nesse buraco escuro. Eu que não vou passar ali. Ou então pode ser que seja a saída. Não, não, não. Você sabe. Esses templos aqui, pirâmides de faraó, sempre tem armadilhas. É impossível você entrar. Mas se você entra, você nunca consegue sair. Mas a gente entrou tão fácil. Então. É, agora que eu quero ver para sair. Se vai ser tão fácil assim. Ó. Estou pegando aqui muito diamante. E vamos voltar, vamos voltar. Deve ser aqui. Não, pega aqui o resto. Falta muito, hein. Você vai deixar isso aqui tudo para trás. Vai na frente de você. Eu duvido você ir na frente. Por quê? E se a gente fizesse uma picareta? Uma picareta? Mas não temos madeira. Precisamos ir lá para fora. É verdade. Boa ideia. Ó, pega do chão. Pega do chão. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Vai. Pega tudo. A gente pode fazer uma casa de diamante. A gente pode fazer uma espada de diamante. Podemos fazer armadura de diamante. Vai dar para fazer o que quiser de diamante. Pronto. Pronto. Pega aqui. Pronto. Vambora. Vambora. Pronto. Vai. Está muito escuro aqui. Está muito escuro. Tem que ter alguma armadilha. Vai devagar. Corre. 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 Aqui. Luz do dia. Luz do dia. Vem. Vem rápido. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir tudo. Corre. Eu saí. Ah, tem um buraco aqui. Corre. 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 Vai para longe. Os guardas estão vindo. Corre. Os guardas estão vindo. Espera. Continua correndo, Lopes. Não para de correr. Não para de correr. Corre. Corre. Corre muito. Corre. 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 Vem. Vem. Vem seguido. Vem seguido. Continua correndo. Continua correndo. Não olha para trás. Continua correndo. Estou indo. Estou indo. Vem. Cadê você? Eu estou aqui. Aqui já estamos seguros. Tem água. O que é isso? Está explodindo. Está explodindo tudo. Não. Continua correndo. Continua correndo. Eu falei que tinha armadilha. Eu falei. Eu falei. Tem, tem, tem. Eu acho que eles estão bombardeando a gente. Bombardeando a gente, Lopes. Mas eles quem? Será que tem múmias? Ah, não. Olha, olha. Não. Não. Eu vou correr. Eu só vou correr. Eu não quero... Não quero eles saber. Continua correndo. Continua correndo. Vai ter jacaré. Vai ter jacaré. Continua correndo que eles estão aqui. Vem. Eles estão aqui do lado. Não, não, não. Não. Vai. Foge. Foge. Aqui. Aqui é seguro. Nessa floresta. Floresta da paz. A floresta da paz. Aqui. Vem. Vem rápido. Vem rápido. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu não acredito que deu certo. Conseguimos. Estamos ricos para o resto da vida. 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 Vem. Ai. Está explodindo ainda. Nossa, está tirando a gente. Vem mais para frente. Aqui. Aqui é um bom lugar para a gente fazer. Aqui é um bom lugar. Olha. Aqui é o Hellos. O Simão George. E tem um rio aqui do lado. Vamos fazer a nossa casa aqui. Vamos, 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 vamos. É. Olha. Eu quero que a nossa casa tenha uma ponte atravessando os dois lados. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Enquanto você faz a nossa casa, eu vou fazer as nossas armaduras, tá bom? Hum, boa ideia. Ó, eu liguei os dois aqui, os dois biomas, porque a gente vai ter uma casa no deserto e uma casa na floresta. Nossa. Então tá bom. Deixa eu colocar aqui. Você quer uma armadura de diamante? Eu quero tudo o que tiver que fazer de diamante. Tá, deixa eu fazer então uma armadura para mim, uma armadura para você. Aqui, prontinho. Assim. Tá paciente. Ó, vem cá. Pega a sua armadura. Cadê? Nossa. Ah, eu tenho muito mais diamante. Você quer? Não, não, não. Eu tenho aqui o suficiente. Eu tenho armadura de diamante. Eu nem acredito, eu nem acredito. Ah, minhas madeiras acabaram. Preciso pegar mais uma. Ó. Aqui, prontinho. Vou fazer aqui uma super casa de diamante, tá bom? Tá bom, tá bom. E você quer itens de diamante também? Eu quero tudo de diamante. Eu já te disse. Tudo. Nossa, tudo. Tudinho, tudinho. Aqui, pronto. Você quer uma picareta? Ah, eu quero uma picareta. 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 Machado. Eu quero machado. Machado também. Machado também. Você tem vidro? Vidro. Vidro. Que vidro de quê? Vidro azul. De diamante. Faz vidro de diamante. Tá, vou fazer. Pode deixar comigo que eu faço. E você quer pá também? A gente vai ser o farol desse deserto aqui. A gente vai ser. Eu tenho certeza que a gente vai ser. Você quer pá, né? Eu quero pá. Eu quero tudo. Tá, pronto. Vem cá, vem cá. Pega seus itens. Estou fazendo. Espera aí. Estou só fazendo essa parte. Eu vou levar pra você. Eu vou levar pra você. Tá, traz aqui. Pega aqui, pega aqui. Ó. Olha. Uma espada pra você. Uma picareta pra você. Uma pá pra você. Uma chata pra você. Então, eu vou jogar fora meus itens antigos. Joga fora. Joga fora. É. Cadê? Nossa. Eu vou cavar tudo já. Vem aqui me ajudar a cavar. Nossa. Vem cá, devolve a sua espada. Por quê? Olha essa. Você conseguiu fazer a espada encantada. Olha isso. Nossa. Nenhum monstro vai ter pra gente. Não vai ter. Com força cinco. Vem aqui, me ajuda. Eu tô indo, espera. Ó. Vou pegar toda essa parte aqui. Assim. Ó. É. Tem que reforçar o chão. O chão vai ser do quê? Eita. Eu percebi uma coisa. O quê? Eu fui o primeiro a entrar lá no templo, não foi? Aham. O que que tem? E eu percebi que dentro dos baús, além do diamante, tinha um negócio. Como assim? Como assim? Como assim? Eu não sei, mas era uma coisa que brilhava. Diamante. Ah, não. Entendi. É. Eu consigo misturar ele com a armadura. Olha isso. Como assim? Ai, o que que é isso? Eu tô voando. O que que você tá falando? Ah, Lopes. Você virou. Não, você virou. Você tem poderes. Olá, Lopes. Eu tô voando. Ah, isso é bom ou é ruim? Eu não sei. Bum. Cai aqui. Você consegue voar. Ah, é por causa do meu peitoral. Olha isso. Ele brilha. Ele brilha. Vem ver. É por isso. Ele te dá poder de voar. E é verdade. É. Que legal, que legal. Olha a nossa casa. Vai trocando o chão. Tá. Eu vou trocar o chão e vou colocar as janelas, tá bom? Tá. O chão vai ter que ser de diamante, tá bom? E as janelas vai ser de... É. Vidro de diamante. Claro. Ihu. Ó. Já estou fazendo. Não, eu caí. Tá ficando de noite. Precisamos de uma porta resistente. Corre, 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 corre. Porta. Que porta que a gente pode usar? Você tem porta. Porta de diamante. Ah, mas eu acho que porta de diamante não existe. Ih, é verdade. Não existe mesmo. Porta de felon, aquelas bem seguras com senha. Tá, tá, tá. Então eu vou fazer. Espera, espera. Vai. Faz aí que eu vou... Precisamos de iluminação. Qual pedra preciosa que pode iluminar? Ah, tem uma pedra luminosa. Eu não sei porquê, mas eu estou muito inteligente. Eu sei de tudo agora. Nossa. Eu acho que é porque você herdou a magia e a magia do farol. Deve ser isso. Deve ser, deve ser. Olha como está legal a nossa casa. A nossa casa é a pirâmide, é uma torre, é tudo. Olha essa casa daqui. É a melhor casa de todas. Não tem como. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Uh, gostei da ideia. Gostei da ideia. Vou te ajudar. Porque essa daqui é a melhor casa dos faraós. É a melhor casa de todos os faraós, de todos os mundos. Prontinho. Ó, agora só precisa de iluminação. Ah, falta só pedra luminosa. Espera. Eu estou pensando em algumas coisas. Eu acho que eu consigo pegar. Vai. Acabaram todos os meus blocos. Todos? Nada bem que deu para construir a casa. Você não vai acreditar no que eu tenho aqui. O quê? Olha. Você tem pedra luminosa? Eu tenho. Nossa. É a mais bonita e a mais brilhante de todos os reinos. Ah, essa aqui é a nossa casa de diamante. Invasor. Invasor. Sai daqui. Sai, invasor. Eu estou morrendo de fome. Vem. Vem, invasor. Sai para lá. O que tem para comer, será? Tem mais invasores aqui. Uma maçã. Uma maçã dourada. Nossa, agora eu como maçã dourada. A vida está muito boa aqui. Nossa, ainda bem que a gente conseguiu encontrar esse templo muito mágico, não é? É, o templo com bilhões de diamantes. E fizemos até uma casa. Um novo templo, só que totalmente de diamante. E bom, pessoal, essa aventura vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido. Não esquece de se inscrever no canal, apertando no botão vermelho aqui abaixo. Inscreva-se. Ativa o sininho das notificações. Então é isso. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau.